Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Então, meu nome é Thaís, tá? Pra quem tá chegando agora no canal e o meu trabalho eu faço esses panos de prato, né? Que eu pinto com estêncil. Então, inclusive aqui no canal já tem alguns vídeos de passo a passo de alguns desses trabalhos, tá? E aí futuramente eu posso também estar trazendo mais vídeos de passo a passo desses panos de prato. Mas hoje especificamente esse vídeo é pra mostrar mesmo alguns trabalhos que eu já realizei, tá bom? Então, esse primeiro aqui é uma estampa, né? De chá. Bem linda, que eu fiz toda no tom de uva, né? Muito bonito. Ficou bem legal. Essa estampa aqui, gente, é um estêncil, né? Café Paris. Também gostei muito de fazer. Ficou bem bacana. E o mais legal é que essa parte aqui, né? Da estampa, quando você passa a mão, né? É imperceptível. Então, assim, não fica uma textura grossa de tinta, nada disso não, tá? E olha só, ficou bem legal, né? Esse daqui foi um dos primeiros que eu fiz. Essa estampa aqui, gente, são dois estêncil, né? Tem essas listras. E aqui, esse estêncil aqui de plantinhas suculentas. Também ficou bem bacana, bem colorido. E é bem rápido de fazer. Esse daqui é um degradê, tá? Que eu fiz com um único estêncil. Ele é bem pequenininho, assim, desse tamanho. E aí, eu fui distribuindo e fiz esse degradê, né? Então, aqui tem o vermelho, o rosa e esse rosinha mais claro aqui. Também ficou bem bacana e tem vídeo dele aqui no canal, com o passo a passo. Essa estampa aqui também são dois estêncil, né? Essa palavrinha love. Na verdade, é do mesmo estêncil, tá? E ficou bem bacana também. Preto e vermelho, né? Um contraste bem legal. Esse aqui, bem diferente, é com estêncil do infinito, né? Também fiz em preto e vermelho. E esses dois fazem parte de um trio, né? Tem um terceiro também. Tem foto deles lá no meu Instagram, que é arroba panoconstencil, tá? E a página do Facebook também, arroba panoconstencil. Tem todas as fotos desses trabalhos aqui. Também gostei muito, bem diferente, né? Esse daqui, bem bacana, com esse estêncil, bom apetite. E eu gosto bastante desse tom aqui, desse rosa. Não é fluorescente, mas fica bem bacana também. O resultado. Bem legal. Esse daqui, achei lindo, né? São dois estêncils. Tem esse estêncil aqui, né? Dessas notas musicais. Eu fiz um degradêzinho. Primeiro eu coloquei azul. E aqui embaixo, um tonzinho de verde. E essas palavras são um outro estêncil, né? E eu achei que ficou uma composição bem bacana, bem interessante. Né? Esse próximo aqui, ele faz parte de um trio junto com o pano anterior que eu mostrei pra vocês. Que, inclusive, é nos mesmos tons, né? De verde e essa cor aqui, que é um roxinho bem bacaninha. Então, faz uma composição de um trio. Então, é uma estamparia com esses mini abacaxis que eu acho, assim, bem fofinho, né? E a gente pode brincar bastante com esses estêncil, fazendo com vários tons. Eu gostei bastante. E eu amo essa cor aqui. Essa aqui é uma proposta, gente. Foi um dos últimos que eu fiz, que eu postei lá no Instagram. Ele é bem colorido, né? Home Sweet Home. E eu fiz essa proposta bem colorida. Gostei bastante. Então, esse próximo aqui é o que faz parte do trio. Também um outro trio. E é um estêncil, né? De um rótulo bem bonito, eu acho. Gostei bastante de fazer ele. Fica bem basiquinho, né? Mas bem charmoso também. Então, nesses dois tons aqui. Tem outros dois panos com esses tons aqui, que eu também fiz um trio. Que é esse próximo aqui, inclusive, ó. É com aquela estamparia também, de mini abacaxis. E aí, eu fiz mais puxando pra esse tom de verdinho, né? Que faz a composição do trio com esse daqui. Também bem bacana. Fica bem suavezinho, né? Inclusive, esse é o próximo desse trio, tá? Olha como combina. Fica uma composição bem legal, né? Então, esse daqui são dois estêncios da LitoArte. Que são esse... Um estêncio é essas luazinhas aqui. E essas estrelas maiores é um outro estêncio, só de estrela. E eu acabei fazendo a composição com os dois. E tem canal aqui no... Tem vídeo aqui no canal, né? Do passo a passo desse daqui. Bem bacaninha também. Esse próximo aqui também, Home Sweet Home. Só que eu fiz uma composição aqui embaixo com essas folhas, né? E achei que ficou bem interessante essa composição. Pra quem gosta de colorido, né? Como eu... Na verdade, eu gosto das duas propostas, né? Mais basiquinho e mais colorido. Ficou também bem bacana. Então, gente. Esse próximo aqui também é uma proposta de um barradinho que eu fiz, tá? Com um estêncio. Esse estêncio, se eu não me engano, é da UPA. Na verdade, são dois estêncios. Porque esses coraçõezinhos faz parte, né? Não é... Não faz parte desse estêncio aqui. Desses losangos. Na verdade, aqui no lugar dos corações são bolinhas. Mas eu preferi fazer uma composição dessa forma com corações. E ficou bem bacaninha também. Esse daqui também tem vídeo no canal. E essa opção aqui é super básica, né? É uma frase. E eu fiz nesses tons aqui de verde e cinza. Esse detalhe aqui em cinza. Dois tons de cinza. Ficou bem legal também. Gostei bastante. Esse aqui foi um... Os mais recentes que eu fiz. E é uma composição bem bacana, né? Então, aqui tem esse floral. Tem vários tõezinhos aqui de salmão. De papaya, né? E com essas palavras aqui em preto. Acho que o contraste ficou bem interessante também. Gostei muito dessa composição. E esse último aqui também. É um tom de rosa. Florescente, né? Lindo. Não sei se na imagem vai ficar realmente mostrando o tom que é. Mas é muito lindo. E o contraste também com o preto. Eu achei que ficou bem bacana. Tá? Então, é isso, pessoal. São esses os trabalhos, né? Que eu tenho agora. E futuramente eu vou estar trazendo mais. Quando tiver já uma boa quantidade. E aí eu faço um outro vídeo, né? Mostrando pra vocês. Tá? Aí quem tiver chegando e gostar desse tipo de vídeo. Eu convido vocês a se inscreverem, tá? No meu canal. E deixe comentários também. Se vocês tiverem algum desses aqui. Que ainda não tem, né? O passo a passo. Pode deixar um comentário aí que eu trago, tá? Qualquer dúvida também. E me sigam lá também. Tem o Instagram, né? Arroba. Pano com extenso. E também o meu Facebook. A minha página também é arroba. Pano com extenso. Tá bom, pessoal? Agradeço muito a vocês. Um abração. Que todos fiquem com Deus. Até a próxima. Oi, pessoal. Tudo bem? Então, eu voltei porque eu vi aqui, né? Uma imagem e eu falei sobre essa cor que é fluorescente, né? E o que acontece? Tanto na filmagem como quando eu fotografo, né? Não fica muito bem o tom. E eu vi que essa parte aqui é exatamente o tom da tinta, tá? Essa parte aqui não. Essa aqui mudou. Então, essa cor aqui, rosa, é maravilha, né? Da Acrylex, fluorescente. E o tom que fica é exatamente esse aqui, ó. Tá? Então, só pra deixar bem claro. Tá bom, pessoal? Até a próxima.